Cariane, como ganhar 20 centímetros de braço em um ano? Ufa, que susto. Ganhar 20 centímetros, eu falei, ai, ai, ai. E além de tudo, é ambicioso. Manda um abraço para Portugal. Vejo todos os teus vídeos. Um abraço, meu amigo de Portugal. Marcelo Ventura. Ganhar 20 centímetros de braço em um ano, Renato? Não. 20 centímetros, Renato. Aí tem que perguntar para o Arlindo da Anomalia. Só mestre Arlindo poderia. Resolver sua vida. Entendedores entenderão. Mestre Arlindo é o único que tem a fórmula. Gente, mas é boa a pergunta do meu amigo de Portugal. É boa. Sabe por quê? Dá para ter uma noção de quanto... Não, eu vou fazer uma coisa diferente. Não se apegue a medidas. Se você perguntar o tamanho do meu braço, eu juro para você. Eu não sei. Eu não estou preocupado com o tamanho dos meus braços. Eu estou preocupado com a estética do meu físico. Esteticamente falando, quando eu olho no espelho, os meus braços são finos. Ele vai ser finos principalmente na relação ombro-braço. Você quer ver um negócio legal? Coloca aí a foto do meu filhote Diogo Montenegro, Mauricião. Deixa eu colocar aqui. Diogo Montenegro. Montenegro. Brabíssimo. Diogo Montenegro. Jogando a tela. Aí, ó. Faltaria ali, ó. Essa aqui? Essa. Está aí, ó. Você acha que falta braço no físico do Diogo? O que você acha, Mauricião? De forma alguma. Eu acho que não, Renato. Qual será o tamanho do braço do Diogo? Não importa, gente. Não importa. Talvez o Diogo nem tenham medidas de braços assim expressivos. Ah, ele tem mais de 50 de braço. Talvez não. Provavelmente não. Por quê? A estatura do Diogo versus os ombros, versus o peitoral, versus a sua cintura escapular, que é a largura de um ombro ao outro, versus o seu antebraço, lhe permite uma proporcionalidade estética que, se você colocasse mais braço, de repente nem ficaria legal. O que nós precisamos estar atentos? No espelho, na estética, no conjunto da obra. Quando você vai pra academia, praticar musculação pra fins estéticos, você quer construir um físico, acima de tudo, bonito, harmônico. Que as pessoas olhem e digam que físico bonito. Fala a verdade se não é isso que você quer receber de comentário. Ninguém quer falar que braço grande. Nossa, que braço grande. Tá, braço grande, peito fraco. Nossa, que ombro grande. Tá, ombro grande e peito fraco. Ó, minha chefe tá falando aqui ao vivo. Mari? Cuidado. Você tá aqui ao vivo, aqui, no Cariane Responde, do Iron Bag Podcast. Falei, gente, tem que atender minha chefe aqui, fazer o quê, gente? Quem tem respeito, atende o chefe. Você tá doido, Renato, atende aí. Pergunta se ela quer uma água, alguma coisa. Então, um beijo. Ó, pessoal, vocês viram, atendi a chefe, tem que ser assim. Aprendam comigo, tem que respeitar o chefe. Tá bem. É engraçado que o Renato é chefe de todo mundo. Aí quando eu falo que o Renato tem a chefe também... É, pra você ver como alma e hierarquia. Você viu como ele é rápido no negócio. Acima do Renato é só a Mari. A Mari, o Alberto e o Filipe. E a Tati. E a Tati. E a Tati a gente negocia, né? O relacionamento tem que negociar, né? Nem eu sou chefe dela, nem ela minha chefe. É verdade. Mas em casa ela manda, a Tati manda. Legal, gente. Vocês entenderam o que a gente falou sobre proporcionalidade? Então, é o mais importante, é o físico bonito. Legal? Legal, gente.